Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da Lenda Viva Crebral Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês Música Oh, bicho, what it is? F*** it up, c'mon take a s*** Oh, God, what it is? F*** it up, c'mon take a s*** Hope the water don't touch my d*** Hope the water don't touch my d*** Oh, bicho, what it is? F*** it up, c'mon take a s*** Oh, God, what it is? F*** it up, c'mon take a s*** Hope the water don't touch my d*** Hope the water don't touch my d*** Hope the water don't touch my d*** F*** it up, c'mon take a s*** Não deixe de ouvir o álbum Breezy e faça muito stream. Vamos sim, Breezy! Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Kerr Brawl. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Kerr Brawl é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo! Eu fui na ação de Breezy! Por maior que seja, não há obstáculo que não possa ser superado. Deus é contigo! Acredite! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí As barreiras do possível caem quando você coloca Deus no comando da sua vida. As barreiras do possível caem quando você coloca Deus no comando da sua vida. E aí Yes, 1,5 quantità da sua vida eu incirciente! Você bastaąda nisso mesmo com�� steal-me?